O que você vai ser quando crescer? Eu quero crescer para ser um consultor. Quando eu crescer, eu quero cuidar de pessoas. Eu acho que eu sou boa nisso. Trabalhar no comércio e aprender a vender. Porque vender é uma arte. Quero conhecer novos lugares, novas pessoas, aprender um novo idioma, saber um pouquinho mais desse mundo. O aprendizado nunca para. Ainda quero entender esse negócio de tecnologia. Senac. Senac.